Autoriza o árbitro! A bola está rolando no Clássico das Multidões! Penteou, ajeitou de lado, bola para o Rairo, levantamento na segunda trave! Fez um corte de cabeça o Gabriel, olha só que vem bomba do Daoão! Senhor Juliano! Aí para o levantamento o Danilo Pires, vem no pé direito, o Danilo levantou na primeira trave, no toque de cabeça, mandou para fora Elias! Subiu, o atacante mandou para fora! Aí para o levantamento o Daniel Costa, levantou, olha o toque de cabeça, sobra a defesaça do Juliano! Monstruosa defesa do Juliano! Lá em cima! Que defesa monumental do Juliano de novo! Jacó na sobra, atalhos, pegou firme, uma bomba! Dispara o cronômetro e autoriza o árbitro! Bola rolando para a etapa final! No Clássico das Multidões da Copa do Nordeste, por enquanto zero para o CSA, zero para o CRB! Daniel Costa para o levantamento na área! Bola passou pelo Everton Heleno, olha a sobra! Rairo, que chutaço! Spalma, Juliano! O Rairo pegou na veia! Bem demais! E o Juliano também fez uma defesaça! Que lance! E tivemos agora no Rei Pelé! Tales tocou errado para o Everton Heleno, mas o volante recupera! A bola fica com o Suárez, tocando para o Tales, escorou com o Rairo e vem a bola! Ah, ela passa para fora! Teve que o zagueirão chegar lá na frente para o time, é uma boa jogada! O Rairo pegou firme de novo, ela subiu um pouquinho! A bola parada, 34, segundo tempo, Everton Heleno no capricho! Spalma, Juliano! A bola foi no meio do gol, Juliano estava lá para espalmar! Sete pontos não dá, tem que vencer o jogo do CSA! Bola parada! Nem levantamento no veneno! A sobra, ajeitou, Thiago Potti, gol! É gol! É gol! É gol do CSA! É gol da Esperança! Na sobra de bola, uma bomba! Thiago Potti, gol! Num rebote de um escanteio, a bola passa por baixo de toda a defesa e saindo pancada agora. Vai ser vermelho, hein? Vai ser vermelho. Vai para a rua, o Suárez. Olha a cara do Suárez que não está entendendo nada. Deu três tapas no Adriano. Agora... Ih! Quer bater logo, né? Achei que o Adriano... Saiu voado, né? Seguinte, ó. Olha isso. Como é que ele não quer ser expulso, gente? É, o Adriano deixa aqui também. Na frente do juiz. Finalzinho espetacular e o CSA está na frente. E o torcedor não para de pular! O defende! E o jogo do Rei Ferrer! Com o gol aos 45, 46. Numa sobra de cobrança de escanteio. O torcedor azulino segue vibrando porque o time continua sonhando com a classificação na próxima fase. E o trabalho do elever, por que o tempo não é a de pular. É isso aqui do regalo. E mesmo recently... E o tempo... Seguinte, ó. E o tempo... Com a sala de pular. Com a sala de pular. E o tempo...